O livro de Bebeira Comunidades, capítulo de 1.20, oito. 1.20, capítulo de 1.20, os livros de história que nós aprendemos é um apanhado de vários escritores que tentam retroagir em determinado tempo através de fatos que aconteceram, através de fotos ou através de diversos registros para tentar, com isso, contar a história. Isso acontece aqui na história do nosso Brasil, acontece com a igreja, é tanto que nós conhecemos o porquê que nós somos vivos e informados por conta da história. E aconteceu também com o povo de Sérgio, dado a ser que os estudiosos que o livro de crônicas foram escritos pelo cronista após o exílio da Babilônia, após os exílios que estavam acontecendo. Então, esses espíritos vêm apetar, relembrar ao povo, qual foi o motivo que um povo escravo como estava. E esse capítulo 28 não tem algumas lições para nos mostrar. Eu farei a leitura dos versos de 1 a 10, peço que os irmãos acompanhem. Então, Davi convocou para Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes de astrinhos, os capitães dos turos que serviam ao rei, os capitães de mil, os de cem, os adversadores de toda a fazenda e possessões do rei e de seus filhos, como também os oficiais, os poderosos e todo homem valente. Pois sorriu Davi em fé e disse, ouvi-lhe, irmãos meus e povo meu. Era meu propósito de coração de ficar numa casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estado nos pés do nosso Deus. E eu tinha feito e preparado para a edificar. Porém, Deus me disse, não edificar as casas do meu nome, porque as vão de terra e derramar-se muito sangue. O Senhor, Deus de Israel, me escolheu de toda a casa de Israel, de toda a casa do meu pai, aliás, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel. Porque Judá escolheu o teu príncipe e a casa do teu pai, na casa de Judá. E entre os filhos do meu pai, me agatou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele a Salomão para sentar no próprio reino do Senhor, o Senhor de Israel. E me disse, teu filho Salomão é quem ele ficará minha casa e os meus alvos, porque eu escolhi para filho e me serei o pai. Estabelecerei o seu reino para sempre, se perceberá ele cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Agora, pois, perante todo Israel, com obrigação do Senhor, e perante o nosso Deus, que me ouve, eu vos sigo. Guardai todos os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e impenhai-nos por ele, para que esta boa terra, para que possuais esta boa terra, e a bem cheia de soberança a vossos filhos para sempre. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus e meu Pai, e serve-o de coração limpo e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações, e penetra todos os decididos do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejuntará para cima. Agora, pois, atente a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificar-se casa para o secuário. Se forte, e faça-me a obra. Como esse livro de crônicas, ele, segundo os estudiosos, foram escritos muito tempo depois. É tanto que, se os irmãos começarem a ler o livro de crônicas, vão ver que ele vai trazer toda a genealogia, primeiro trata da genealogia, depois vem e trata dos oficiais que teve, o porquê da rejeição de Saúl, e vai trazendo. Chega nesse ponto, que é o ponto de Davi entregar o reino ao seu sucessor, que seria seu filho de Saúl. É interessante esse texto, meus amados irmãos, que Davi foi, logicamente, com propósito, foi apenas informar aquelas pessoas que ele convocou a esses príncipes, capitães, aos administradores, e tudo mais, aos oficiais dele, e pregaram para que o povo soubesse, soubesse, que Saravão era o escolhido de Deus. Saravão era aquele que iria continuar o reino de Davi. O propósito Davi foi justamente esse, mas, aqui nós veremos, meus amados irmãos, que temos missões a aprender, e o tema dessa mensagem, é falar como Deus trabalha em sua obra, como Deus trabalha em sua obra, e o primeiro ponto que nós vamos ver dessa mensagem, é, com planos humanos, com ciência. Por que com planos humanos? Porque Davi, ele teve uma ideia, para a época, muito interessante, uma ideia de construir um tempo, para lidar, a arpa, a aliança do Senhor. E aqui, como em poucos lugares, Davi usou o termo, o sinônimo para a arpa, a aliança do Senhor, como o estrado dos pés de Deus. Nós encontramos, pelo menos em duas passagens, esse termo, para falar da arpa, a aliança do Senhor, que é no Salmo 29, 5, e no Salmo 52, 5, 7. Mas, o termo aliança, é um termo que, o povo de Israel, ele sabia muito bem, o que era. Porque, esta aliança, era algo que, Deus já havia feito, como eu falei, com todo o histórico, com todo o povo que foi chamado, que o livro de crônicas vem a tratar. Então, aqui, o cronista, ele veio dizer sobre isso, sobre a aliança, que ele fez, com todo o povo. E o propósito da arpa da aliança, era que ela fosse repousada, que ela tivesse um lugar, que o próprio Deus exigiu. Mas, quando esse lugar, estivesse em paz. O texto de Deuteronômio, capítulo 12, dos versos 8 a 11, vai nos dizer assim. Não procedereis em nada segundo o que estamos fazendo aqui. Cada qual, tudo, o que vem, parece aos seus olhos. Porque, até agora, não é em praça de descanso, e na herança que nos dá o Senhor, vosso Deus. Mas, passareis do Jordão, e habitareis na terra em que vos fará herdar o Senhor, vosso Deus. E vos dará descanso em todos os vossos inimigos ao redor, e morareis secos. Então, haverá um lugar, que escolherá o Senhor, vosso Deus, para alivio fazer oritar o Seu nome. E esse lugar fará enxergar tudo o que vos ordena. Os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e toda a escolha dos vossos votos, feitos ao Senhor. Deus já tinha previsto, que Ele daria descanso, e Ele faria gritar ali, o nome dEle, em um lugar. Acontece que o plano de Davi, o clonista não registra, se Davi conhecia ou não, esse plano de Deus. Acreditamos que sim. Mas, o fato é que Deus, não permite que Davi, escolha, e a Bíblia vai nos registrar um motivo, porque Deus não permitiu, fazer com que Davi, deixasse a arma da aliança, no lugar do nome de Deus. Ele vai dizer assim, porque as ordens de guerra, derramassem muito sangue. Davi, ele realmente, foi o rei, que mais conquistou, tem vitórias para todos, sabe? E no reino de Davi, ele, como diz a palavra do Senhor, ele derramou muito sangue para fazer isso. E até então, ele continuava ainda, nesse propósito, de conquista. E por isso, que Deus, não permitiu que Davi, realmente, tem que construir isso dele. Porque, como o texto de Deuteronômio, nós vimos, o povo, a época tinha que estar em paz. E ainda não é a paz. E se nós olharmos depois, o texto, no reino de Saramon, foi realmente o reino que teve paz em Israel. Uma paz, uma paz de tranquilidade, uma paz de tempo. Mas é interessante, meus amados irmãos, que Davi, embora Deus não permitisse, permitisse que Davi, construísse o tempo, no qual ele desejava tanto. Mas, ele ainda, louco ao Senhor. Porque o Senhor, mesmo com o propósito dele, do coração dele, não ter sido atingido, dessa aliança maravilhosa. Essa aliança que depois, lá na frente, Jesus vai dizer, vai instituir essa aliança, mas, ele permite que o seu Filho, construa, um lugar para o repouso, do estrado, ou da lãs, da arca da lãs de Deus. O estrado dos pés de Deus, ou da arca da lãs de Deus. Davi louva ao Senhor. E nós aqui, meus amados irmãos, nós temos que aprender algumas coisas sobre isso. Porque nós, meus amados irmãos, muitas vezes temos muitos propósitos, como Davi teve. Propósitos de fazer algo, para algo do Senhor. E muitas vezes nós somos parados, por alguma razão, de não fazer aquilo. Ou porque o próprio Deus levanta alguém, para fazer aquela mesma obra. Ou porque o próprio Deus, às vezes, te coloca numa situação em que você não consegue fazer aquela obra. Mas o propósito que você tem que ter na sua vida, é que mesmo que o seu propósito seja louvado, mas Deus, ainda assim, não quer que você siga com essa obra. Você tem que louvar a Deus. Porque foi isso que ele fez. Ele louvou o Senhor. Porque o seu filho, Salomão, ele pode sim, edificar o quê? porque ele sabia e reconhecia que o Deus de Davi, que ele podia continuar os seus planos, mesmo sem Davi. E foi isso que aconteceu. E nós também, temos que estar com a mesma proposta, de saber que Deus pode continuar os planos, mesmo se não for com o nosso. Essa é a primeira lição, meus amados irmãos. Que Deus pode fazer isso com os planos nossos, ou não, mas principalmente com os planos da vida. A segunda lição, meus amados irmãos, que nós iremos aprender, é que Deus faz a escolha divina. Deus trabalha em sua alma como a escolha divina. É interessante que dos versos de Bruno 4 até o verso de Bruno 7, nós veremos por várias vezes a palavra escolher ou o verbo escolher em suas diversas formas. Ele vai nos dizer assim, o Senhor de Israel me escolheu de toda a casa do meu pai. Davi sabia que Deus o alguém escolhia. E aí, que recente que nós entendemos a escolha do Davi no momento em que Samuel foi chamado. Samuel, ele é levado à casa de Gessé o quarto da vida. E Samuel diz para Gessé qual é o plano de ele estar ali, de ele escolher um homem. Então, Gessé apresenta aos seus filhos. É interessante que no registro do próprio livro de Samuel, vai nos falar que quando o primeiro passa, Samuel em seu pensamento, vai dizer, ah, este é o escolhido. Mas, o próprio Deus fala com a Samuel. Deus não vê como o homem. Porque Deus vê o coração. então, Samuel, ou então Gessé, aliás, passa a trazer todos os seus outros filhos. Os que estavam ali. E naquele momento, após ter passado todos, Samuel perguntando, você não tem mais nenhum filho? Aí, Samuel fala, ele está lá cuidando das ovelhas. Então, Samuel manda que buscassem Davi. E quando Davi chega, Deus fala, este sim, eu escolhi. É interessante que Davi vai continuar a sua narrativa, porque ele vai dizer assim, porque a Judá escolheu o príncipe e a casa de meu pai na casa de Judá. É interessante que ele vai falar, olha, ele escolheu o Judá. escolheu a casa do meu pai e assim ele escolheu. Porque ele vai depois reforçar a ideia dizendo, entre os filhos de meu pai servem algum de mim para me fazer isso, sobre Israel. E é interessante que ele continua nesse termo da história, porque ele vai dizer assim, e de todos os meus filhos, e ele dá uma ênfase, porque muitos filhos eu tive, e realmente se nós olharmos e falar com o Senhor, vai dizer que Davi teve muitos filhos. e aí ele vai dizer que escolheu a Salomão para se aceitar no trono de Israel, sobre Israel. Então nós vemos aqui, meus amados irmãos, que além dele escolher Salomão para ser rei, ele vai dizer também que ele escolheu para que Salomão edificasse a casa de Deus, estabelecesse o reino de Deus, mas deixe Salom o reino edificasse. É interessante que a palavra do Senhor vai dizer que Deus, ele escolhe. Deus, em todo momento, desde o Antigo Pensamento, ele passa a escolher o seu povo. Ele entrega a incumbência do seu reino para o seu povo. 1 Pedro 2, 9, 10, vai nos dizer que vós, seu sacerdote, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos este povo, este povo que Deus escolheu, este povo que Jesus pagou um alto preço na cruz para que nos desse como foi cantado há pouco, a retenção. Deus escolheu a cada um de nós para fazermos parte desse povo. Assim como Ele escolheu Davi, escolheu Salomão para que eles fizessem a obra de Deus, Ele também os escolheu. E a você que está aqui, quem não entende esse propósito? Saiba que Deus escolhe e Deus aplica a palavra dele em seu coração para que você possa realmente se sentir no escolhido de Deus e para que você trabalhe na alma desse Deus. É interessante que aqui nós vamos ver um pouco mais da frente que a obra que Salomão fez não era fácil. É tanto que Davi vai falar para eles ser forte e faz a obra. A obra de Deus muitas vezes não é fácil também. O testemunhar de Deus não é fácil também. Mas o Senhor é nosso Deus dá força e dará força a você também em todos os momentos. Mas o que eu achei interessante meus irmãos é que nós não falamos que Deus Ele trabalha na sua obra com o propósito humano ou não trabalha com a obra com a história divina mas o que eu achei interessante foi que Deus não simplesmente larga como muitos pensam. Que Deus criou o mundo e largou mas Ele dá orientação. Então o terceiro ponto dessa mensagem é que Deus trabalha na sua obra com orientação. E foi isso que Davi fez. é interessante que o clorista os estudiosos vão dizer que ele se relaciona muito com o que Samuel aliás com o mandato de Deus para com é é vamos fugir um pessoal mais do Deus mas isso é o de Moisés Deus trabalhou com ele Josué isso então Salomão Salomão e agora ele passa a falar diretamente Salomão a quem Deus havia disponível para governar Israel e para possuir o tempo e aqui o discurso que ele faz para Salomão ele vai dar seis imperativos a Salomão o primeiro imperativo que ele vai falar a Salomão é que ele guarde todos os mandamentos de Deus esse é o principal e esse foi o motivo que talvez já falasse para ele guarde os mandamentos de Deus porque ele te fará prosperar o sentido imperativo que da Bíblia com a Salomão conhece é interessante que meus amados todos conhecer especialmente nos livros crônicas significa e no no contexto do antigo testamento também significa conhecer com frequência significa aceitar as obrigações estipuladas na aliança com o passado se nós ouvirmos a palavra do Senhor lá em 2 Samuel capítulo 7 verso 20 nós vamos ver o seguinte que mais ele te poderá dizer Dali pois tu conheces bem ao teu servo Senhor Deus é o conhecimento que ele tinha para com Deus e ele diz esse mesmo conhecimento ao Salomão Salomão conhece Deus o teu pai o terceiro imperativo ele vai dizer assim no versículo 9 servo então ele diz para silva ao Senhor silva ao Senhor silva ao Senhor coração e normalmente no texto no livro icônica do mineral isso estava treinado ao serviço de adoração ao Senhor então Salomão tinha que servir a doa o teu ao Senhor em cada momento o quarto imperativo ele vai dizer assim atende ou dá atenção devida faz tudo o que Deus lá no verso 10 ele vai dizer atende a tudo o que o Senhor escolheu para edificar essa casa para o servo então Davi fala com essa amor não esqueça de ler o detalhe atende ao que Deus faz e os dois últimos imperativos ele vai dizer ser forte e faz a hora nós vemos em Josué a mesma coisa quando Deus fala ao próprio Josué ser forte e corajoso não temas não te espantes porque eu serei contido por onde que a minha faz aqui também Davi fala para Salomão ser forte porque ele reconhecia que algo não era fácil mas ele diz olha ser forte Salomão faz a obra mas ele não dá só os imperativos mas ele também fala para Salomão quais são as motivações que ele deve ter aqui no verso 8 nós vamos ver que ele vai dizer assim para que possuais a tua terra e deixeis com herança aos vossos filhos aqui meus amados irmãos vamos ver nós vamos ver algumas palavras com esses imperativos que requerem que cada um de nós tenhamos motivos de fazer algo assim a primeira coisa que vem nesse texto é no meio desse texto é dar um coração e é interessante que o próprio Davi vai falar para Salomão o que o Senhor no verso 9 o que o Senhor esquadria todos os corações Ele vai dizer olha Deus sou no seu coração Ele vai saber se todos esses imperativos que eu estou dizendo para você se você vai fazer um bom praticão realmente se você vai fazer um bom emprego realmente porque tem um detalhe meus amados irmãos na época em que foram escritos grandes reis também construíram tempos para os seus deuses mas eles construíram o tempo para servir que eles seriam reconhecidos lógico as pessoas iriam para adorar os falsos deuses mas o rei que normalmente consumia aquele tempo era para você olha esse tempo foi construído pelo rei Paulo então Davi orienta a Salomão porque ele sabe que talvez viesse ao coração de Salomão esse mesmo desejo que os reis tinham de seu nome ser perpetuado mas ele diz olha seja o coração inteiro Jesus Jesus nos fala sobre o coração ele vai dizer em Mateus 22 57 40 que nós temos que amar a Deus de todo o coração mas ele vai dizer mais também ele vai dizer assim porque o Senhor além de esclarear os corações ele penetra todos os princípios do homem ou seja ele conhece qual é a sua motivação Salomão Deus conhece a sua motivação ele saberá qual é o motivo qual é o propósito no qual você tem para a consciência dele mas além de dar essas motivações falar que ele conhece o coração falar que ele também conhece as motivações do Salomão Davi vai orientar a Salomão que ele tinha que realmente seguir os caminhos do Senhor porque na parte dele no verso 9 ele vai dizer assim se o buscares ele deixará achar-se contigo então assim como Davi orientou a Salomão Jesus Jesus também orienta seus discípulos para que eles buscassem o reino de Deus isso é claro quando ele vai visitar em Mateus quando ele está falando Mateus 6.3 quando ele está ainda falando do Senhor no monte e Lucas 12 também ele vai dizer olha custe o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas não serão apresentadas mas Davi também olha o que ele vai dizer assim mas se o deixares ele te rejeitará para sempre Salomão também recebe essa dedicação da Davi dizendo que não poderia ser deixado não poderia abandonar a Deus porque poderia cair no esquecimento se nós orarmos a situação de Jesus na cruz nós vamos ver que o reino de Jesus o reino espiritual de Jesus começou a cruar no ano e Jesus grita Deus meu Deus meu por que Deus me desamparaste porque naquele momento Cristo absorve todo o julgamento de Deus na cruz todos os pecados meus e seus e ali ele se sente desamparado mas a grande questão aqui é que Deus não dominou a cruz a sepultura mas o levantou a voz de Jesus Salomão é orientado a buscar e não abandonar ao Senhor seu Deus nós sabemos que a Bíblia também no Novo Testamento vai nos dizer que Cristo sempre está conosco ele não nos abandona Mateus 28 20 vai nos dizer isso segundo Coríntios 4 9 vai dizer que nós não somos desamparados pelo Senhor mas também o primeiro Timóteo 4 vai nos falar que alguns abandonaram da fé e a igreja de Éfilo lá em Apocalipse é orientada por Deus e tomou uma chamada de atenção de Deus porque eles abandonaram no primeiro meus amados irmãos que essa lição que Davi passou a sermão não possa não possa acontecer no sentido negativo para nós que nós não abandonemos ao Senhor mas que nós estamos firmes com ele com esse propósito que nós meus amados irmãos possamos realmente seguir aqui esse contexto que Salomão ouve porque Deus trabalha na obra e Deus também a quem é unidade não conhece a palavra do Senhor ele pode trabalhar na sua vida a cada dia que você possa realmente se entregar que ele pode trabalhar com os seus planos ele pode trabalhar com a sua com a sua escolha que ele mesmo faz e ele pode também te orientar a cada dia que o Senhor possa nos dar a cada dia meus amados irmãos esse desejo de trabalhar mais e mais na obra do Senhor com isso e dentro possa ser que o nosso plano não não dê certo mas ele te escolheu ele tem outros propósitos e ele vai te ensinar sobre esses propósitos para a sua vida que o Senhor nos abençoe deus por o que o o é que o que o que o